Você sabe que o mundo da tecnologia e principalmente dos celulares, ela avança cada dia mais e mais. E muitos profissionais conseguem fazer as suas gravações e suas filmagens utilizando o celular. Pensando nisso, a Comica criou um adaptador de áudio para ser utilizado em smartphones. Ele é muito simples de ser instalado. Ele é aquele famoso plug and play. Existe uma chavinha nele que você pode trocar entre o microfone interno do celular e o microfone lapela que você vai estar utilizando nele. Se o seu celular tem entrada USB tipo C, ele vai se adaptar normalmente ao seu celular. Na parte de cima nós temos duas entradas. Na verdade, uma entrada de áudio e uma saída de áudio para monitoramento. Assim você vai poder ouvir tudo o que você está gravando. E essa aqui é a qualidade da gravação deste adaptador. Lembrando que você também precisa ter um lapela. O lapela não vem incluso nele. Então você pode utilizar com qualquer tipo de lapela e fazer a sua gravação dentro da sua casa. Ele é ideal para quem quer trabalhar com entrevistas rápidas, quem tem o seu videovlog em casa que utiliza o celular para poder fazer gravações. E para você criador de conteúdo, esse adaptador vai te ajudar da melhor forma possível. Gostou desse produto? Clique no link aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Gostou desse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Gostou desse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal.